A Red Bull domina a classificação do Grande Prêmio do Japão e tivemos algumas surpresas neste qualifying, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, espero que você tenha tido uma boa noite pós-qualifying, porque eu consegui dormir bem, inclusive esse vídeo tá saindo bem mais tarde por conta disso, mas é por um bom motivo, né, dar uma descansada nunca é demais. E eu gostaria de começar então aqui o nosso passeio pelo qualifying com o seguinte, vamos ver como está a disputa entre os pilotos, entre os companheiros. Você vê que o Verstappen tem feito 4x0 no Pérez até o momento, Tsunoda 4x0 no Ricardo, o que tá bem feio pro Ricardo. O Ocon tomando 4x0 do Gasly, essa é uma dupla que eu esperava um pouco mais de equilíbrio, eu não esperava que o Ocon fosse dar esse passeio no Gasly como ele tem dado até o momento. Botas 4x0 no Joe, acho que não chega a ser necessariamente uma surpresa. Alonso 3x1 no Stroll, a surpresa aqui é o Stroll ter conseguido esse 1 aí. Russell 3x1 no Hamilton, também esperava um Hamilton um pouco mais forte. Albon 3x0 no Sargent, nenhuma surpresa aqui. Norris 3x1 no Piastre, eu esperava mais do Piastre principalmente neste qualifying. Sainz 2x1 no Leclerc, o que faz com que o Carlos Sainz, tendo perdido a Corrida da Arábia, esteja numa posição muito boa contra o Leclerc nesse momento, inclusive a gente vai falar de Ferrari daqui a pouco. E Huckenberg 2, Magnussen 2, a única dupla que tá efetivamente empatada é a dupla da Haas, o que não me surpreende, porque são dois pilotos bem equivalentes mesmo, então eu não fico surpreso com esse equilíbrio lá na Haas. Se a gente passar rapidamente pelo grid, você vai ver que o Guan e o Joe vai largar em último, péssimo quali dele, depois você tem o Sargent com a Williams, que eu tô suspeitando que esse carro não tá legal, porque ele foi remendado depois da batida do Albon e depois foi remendado após a batida do Sargent, então dois remendos, vamos assim dizer, nesse carro da Williams. Você tem o Magnussen com a Haas, decepcionando bastante, Huckenberg tá lá em décimo segundo, Pierre Gasly também ficou no Q1 com a Alpine e o Stroll também, uma bela de uma decepção com décimo sexto lugar. Aí você tem, por exemplo, o Tsunoda e Ricardo ali, décimo e décimo primeiro, um bom resultado pra RB no geral, né, assim, considerando que eles são a primeira equipe fora das grandonas ali a ter conseguido um bom resultado, então realmente chamou a atenção. As Mercedes ficaram bem pra trás, apesar do Hamilton tá elogiando o carro, você tá vendo que foi meio segundo, e a diferença, por exemplo, do Carlos Sainz até o Charles Leclerc, por exemplo, do quarto ao oitavo, é bem pequena. É uma diferença bem pequena, o que é legal ver que tá compacto, só que existe um problema pra Ferrari aí. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora, você tá vendo aqui o mapinha com o melhor, o comparativo entre a melhor volta do Norris, do Verstappen e do Sainz. Verstappen porque é o pole, Norris porque é a melhor McLaren ali, né, o terceiro colocado, e você tem o Sainz sendo a melhor Ferrari. Então no comparativo você vê o seguinte, principalmente quando você pega o delta, quando eles saem dessa região aqui, que é justamente aquela sequência de curvas do primeiro setor, você repara que a McLaren tá pau a pau com a Red Bull. Então um excelente início de volta, com mudanças de direção rápida, muito bom realmente para a McLaren, enquanto a Ferrari já estava dois décimos atrás. E eu até falava com os membros sobre isso durante o TL3, ou durante o Qualy, não, durante o Qualy. Eu tava falando com eles justamente o seguinte, talvez a Ferrari tenha sacrificado bastante esse primeiro trecho pra ter uma velocidade máxima melhor, pra ter um segundo, um terceiro setor melhores. Só que aí o que a gente vê? A Ferrari aqui tá dois décimos pra trás, a McLaren começa a perder pra Red Bull quando você começa a ter trechos de aceleração seguidos de frenagens mais fortes. E a Ferrari também vai perdendo, então a Red Bull consegue ir abrindo gradativamente para os seus rivais. E aí quando você chega aqui na última chiquene, o Norris contorna melhor que o Verstappen, mas depois o Verstappen abre um pouquinho, e o Sainz contorna pior e recupera um pouquinho. Então no final o Norris fica a quase três décimos e o Sainz a quase meio segundo do Verstappen. A McLaren me surpreendeu, e é uma equipe que não costuma ter uma velocidade de reta tão absurda. Então eu acho que a McLaren conseguiu um ótimo resultado, principalmente por conta daquele primeiro setor, daquela parte mais sinuosa. O carro tá bem equilibrado ali. Já a Ferrari decepcionou bastante, e aí a gente tenta compreender o que aconteceu com a Ferrari. O Charles Leclerc, por exemplo, fala o seguinte, eu me senti muito bem com o carro, só que a performance simplesmente não estava lá. Então não foi um erro, não foi porque o carro tava arisco ou algo assim. Sim, simplesmente a performance não tava, não ia. A volta rápida da Ferrari não tava boa, enquanto a McLaren, por exemplo, tava muito boa. O long run da Ferrari parece estar bem legal, mas é algo também que nós vamos ter que esperar pra ver, porque o próprio Verstappen tá colocando o long run da Red Bull como sendo uma incógnita. Ele não sabe necessariamente como tá, porque ele não tá se sentindo confortável com o long run. Palavras do Verstappen, eu não tô inventando nada aqui não, palavra do Verstappen, pós-Quali. Então nós não sabemos se a Ferrari vai acabar dando um contra-ataque na corrida ou se realmente é um grande prêmio com um ponto fraco pra Ferrari. E qual seria esse ponto fraco? É aí que entra o detalhe. Se você reparar bem, aqui no gráfico dos setores, você vai ver que o segundo setor da Ferrari foi muito bom. Não foi, assim, não foi muito atrás, por exemplo, do Verstappen, não. O Leclerc em alguns momentos chegou a fazer o melhor segundo setor, inclusive. Então a Ferrari estava muito rápida no segundo setor. Já no terceiro setor, olha que coisa horrorosa a Ferrari. Então no único momento em que você tinha uma aceleração plena sem ter que ficar tendo muita curva, muita desaceleração, a Ferrari foi bem. O primeiro setor também foi ruim da Ferrari. Então a Ferrari tá com um acerto, pelo visto, que o carro só funciona no segundo setor. E aí a gente levantou durante o Qualifying lá com os membros a seguinte possibilidade. Esse setor sinuoso, o primeiro no caso, talvez seja um grande problema para a Ferrari, porque lá na Arábia Saudita você também tinha algumas curvas em que você necessitava fazer mudanças rápidas de direção. Talvez o ponto fraco da Ferrari esteja aí. A necessidade de fazer mudanças rápidas de direção em curvas muito rápidas. É algo a se observar, porque você tem características parecidas nesse caso, da Arábia com o primeiro setor do Japão, e a Ferrari indo mal nesses dois pontos. Então a gente começa a identificar um padrão aqui nessa situação. Já a Red Bull, você vê que ela lidera os três setores, o que já mostramos na simulação que tínhamos visto da sexta-feira. Então não surpreende a Red Bull ali. O que surpreendeu, na verdade, foi o Pérez andando muito próximo do Verstappen, né? Eu acho que isso surpreendeu. E aqui um outro gráfico muito legal, que aqui é o tanto que eles conseguiram ficar no máximo de aceleração. Então você vê que a Red Bull aqui pegando a melhor volta de cada equipe, a Red Bull tem uma diferença considerável para as demais. E a Ferrari vai aparecer lá atrás, atrás de Aston Martin, de Sauber, de McLaren, de Mercedes. Então você vê que a Ferrari tem sim um problema, claro, aqui nesse grande prêmio, de acerto de equilíbrio. O carro não está conseguindo performar em qualquer curva. Primeiro ou terceiro setor não está indo. No segundo setor, que é basicamente você enfiar o pé e ir embora, o carro funcionou. O carro andou muito bem. Então a gente entende a queda da Ferrari e entende o porquê da McLaren estar ali muito bem. Já a Mercedes é curioso, né? Ela está aqui em segundo e tal, mas o Qualy talvez não tenha sido aquilo que muitos esperavam. Então em ritmo de classificação, a Red Bull deu um banho, foi muito superior, o oponente mais próximo ficou a quase três décimos da Red Bull, então passearam. A grande incógnita fica para amanhã, lembrando aquilo que tenho falado para vocês, já falei no vídeo de ontem, falei já em outros vários vídeos. O Verstappen é carta fora do baralho. Verstappen vai embora. O negócio é saber se o Pérez também vai embora ou se vai ter briga com o Pérez. Esse é o negócio. Mas o Verstappen, a não ser que aconteça alguma coisa de errado com o carro dele como foi na Austrália, ele é o favorito, né? Então é isso, basicamente. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, camisetas de Ferrari, Mercedes, Red Bull, todas as equipes e todos os pilotos na Paddock BR, cupom RessacF1 para você ter o seu desconto, o seu frete grátis, e também você tem a Instant Gaming com os melhores jogos, gift cards, os melhores preços para vocês. A galera compra lá, está comprando bastante lá e eu estou vendo que vocês têm adquirido o Acetocorsa Competizione lá, o novo pack de Nürburgrim. Então é isso. Um grande abraço, valeu e falou!